Este show tem a marca. Kellyson Gravações. Isso é grafito, vai! A novinha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar o delícia, o solinho da fuleira Gente, desce novinha, vai! E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão A novinha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar o delícia, o solinho da fuleira Gente, desce! E a novinha vai no chão 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 Sol, 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 sol Sofre o solinho, descarado, vai! A novinha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar o delícia, o solinho da fuleira E a novinha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar o delícia, o solinho da fuleira Vai! Vai no chão E a novinha 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 vai no chão E o solinho da fuleira E o solinho da fuleira E sem grafite, hein? O shopping de cacá delícia Desce, desce no paredão Só ela tem o poder Pra acertar no coração Vem com seu cumpum granada E aí? Ela mira, ela mira Desce até o chão, desce, desce até o chão Ela 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 desce, desce até o chão Só ela tem o poder Pra acertar no coração Vem com seu cumpum granada Ela mira, ela mira Desce até o chão, desce, desce até o chão Ela desce, desce até o chão Desce, desce até o chão Vai Ela mira, ela mira Isso Desce até o chão Desce, desce até o chão Ela desce, desce até o chão Desce, desce até o chão Ela desce, desce até o chão Só ela tem o poder Pra acertar no coração Vem com seu bumbum granada Ela mira, ela mira Desce até o chão Ela desce e desce até o chão Ela desce e desce até o chão Ela mira, ela mira Desce até o chão Desce e desce até o chão Ela desce e desce até o chão Desce e desce até o chão Ela vira a paz, agora Vai Isso é a vida, tira Uou Ao som do paredão Novinha vem dançar Balanço o poposão Deixe os graves balançar Prepara novinha, só com o paredão e começa a dançar Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Isso, nega, vai! Prepara, maninha, e começa a dançar Isso, grafite! Isso! Ao sol do paredão Novinha, vem dançar Balanço, popozão Deixa os grafites balançar Prepara, maninha, só com o paredão e começa a dançar Prepara, maninha, e começa a dançar Não para, não para, não para Prepara, maninha, e começa a dançar Ba, 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 ba Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer Eu vim da roça, mas piscina a vida e não tô a pé Interesseira colou do meu lado pra vida com o é Só não se apega que nós nunca passamos o que te mete o pé É que agora a novinha me quer porque virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque virei morador da cidade E ela roça, roça, roça E ela roça na minha roça com vontade E ela roça na minha roça com vontade E ela roça na minha roça com vontade E ela roça na minha, roça com vontade E ela roça na minha, negra, roça com vontade Olha a novinha que não me queria, hoje ela quer, quer, quer Eu vim da roça, mas filha da filha e não tô a pé, né, né Interesseira colou do meu lado, papel da pão, é, é, é Só não se apega que nota pra foguete e mete o pé É que agora a novinha me quer, o que virei morador da cidade É que agora a novinha me quer, o que virei morador da cidade E ela roça, roça, roça E ela roça na minha, roça com vontade 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 O abraço também a toda a galera do quarto As mulheres de hoje em dia Os homens em hoje em dia As novinhas de hoje em dia É só olhar Eita, que coisa gostosa Simbora, pai, grafite As mulheres de hoje em dia Estão faci, faci Os homens em hoje em dia Estão faci, faci As novinhas de hoje em dia Estão faci, faci O Delícia e Cotó Estão faci, faci É só olhar Beijo, motel Vai! Ela senta, ela quica E o batede minha barriga É fucu, fucu, fucu Fucu, 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 fucu É fucu, 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 fucu Vai, vai, vai É fucu, 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 fucu Isso! É fucu, 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 fucu F thorjinho Vai! Você! Sni too. A galera em hoje em dia Estão facinho, facinho Os homens de hoje em dia Estão facinho, facinho As novinhas hoje em dia Estão facinho, facinho Com delícia e cotó Estão facinho, facinho É só o olho, beijinho, motel É foco, 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 foco Bater de minha barriga 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 Com minha suína ou com granada Vai taca, 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 taca Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os maluca tipo bom, minha suína ou com granada Vai taca, 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 taca Vai tá, 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 Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Os maridos te complementam E a品á sobrou granada Vai, taka, 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 taka Vai, taka, 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 taka Hoje eu tô pesadão, carregando vários peitos É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bom e a feira com um bom granado Vai daca, 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 daca Vai daca, 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 daca Vai daca, 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 daca Eu quero ver a novinha no chão Eu quero ver a novinha no chão Eu quero ver a novinha no chão Bora novinha, hoje tem festa, vem tomar uma gelada Vai rolar no pancadão Pode chamar as amiguinhas, vem tocar O solinho e as novinhas vão no chão Eu quero ver a novinha 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 no chão Olha novinha, hoje tem festa, vem tomar uma gelada Vai rolar no pancadão Pode chamar as amiguinhas, vem tocar O solinho e as novinhas vão no chão Eu quero ver a novinha 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 no chão Isso Pá, 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 pá Ui Vai, isso Esse é o novo corradão Tá entro do paredão A pegada é bem segura Este é o som do verão Morre a quem te ensinou A fazer essa loucura Ela não dança da show Ela faz tudo com a bunda E só tem onde saia Tudo é empina a bunda Ela vira de costas Empina a bunda Ela joga o cabelo Empina a bunda Vamos ir no joelho Empina a bunda Tudo ela faz empinando a bunda Ela vira de costas Empina a bunda Ela joga o cabelo Empina a bunda Vamos ir no joelho Empina a bunda Tudo ela faz empinando a bunda Morre a quem te ensinou A cor do paredão A pegada é bem segura Este é o som do verão Morre a quem te ensinou A fazer essa loucura Ela não dança da show Ela faz tudo com a bunda E só tem onde saia Tudo é empina a bunda Ela vira de costas Empina a bunda Ela joga o cabelo Empina a bunda A mãozinha no joelho Empina a bunda Tudo ela faz empinando a bunda Ela vira de costas Empina a bunda Ela joga o cabelo Empina a bunda A mãozinha no joelho Empina a bunda Tudo ela faz empinando a bunda Vai! Isso é grafite, nega De jovem ou de ensaia, tudo é fina a bunda Ela vira de costas, fina a bunda Ela joga o cabelo, fina a bunda A mãozinha no joelho, fina a bunda Tudo que ela faz, finando a bunda Ela vira de costas, fina a bunda Ela joga o cabelo, fina a bunda A mãozinha no joelho, fina a bunda Tudo que ela faz, fina a bunda Ela vira de costas, fina a bunda Ela joga o cabelo, fina a bunda A mãozinha no joelho, fina a bunda Tudo que ela faz, fina a bunda Ela vira de costas, fina a bunda Ela joga o cabelo, fina a bunda A mãozinha no joelho, fina a bunda Tudo que ela faz, fina a bunda É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija forte a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu nasci do que aprontou da minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não rir Eu já vi que sabendo de outras lutas por aí No copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse O que realmente me interessa Solta a voz galera Se quando beija forte a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela Se é melhor com ela Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou da minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não rir Eu já vi que sabendo de outras lutas por aí No copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse O que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija forte a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija forte a boca dela Fala besteira no ouvido Então como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela Se é melhor com ela Se é grafite meu irmão Alô Fabiana Alô Cleidinha Meu fã clube Equipe Braz Obrigado pelo carinho Nação da Fideira Alô Vivi Direto da Paraíba Meu amigo Jássio da Famoia Grafite Grafite Senhor dono aqui Diga aí Júlio A galera de Guaraveira Que está aí presente né Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvido aqui a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar baterada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Malandramente Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvido aqui a tropa Começou a seduzir Malandramente Começou a seduzir Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Malandramente 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 Valeu Daniel 100% grafite Norte meu amor Obrigado pelo carinho Equipe Braz morando no meu coração Meu fã clube Xenia meu amor Xenia Tu vem tomar um uísque aqui Xenia Direto do Pernambuco de Sinha Viu João? Isso mesmo Salubraiz Vem tomar um uísque aqui Tu ganhou de quem uísque Xenia? Se bora Godinho Se bora pai Grafite Senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta devagar Esse swing tá gostoso E na balada quer dançar Vem a lourinha requebrando E rebolando sem parar Ela vem com o seu jejinho Faz a galera delirar Ela chega de mansinho E vai sentando devagar Senta, 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 senta Devagar! Olha que senta, 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 senta Devagar! Olha que senta, 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 senta Devagar! Olha que senta, 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 senta Devagar! Esse swing tá gostoso E na balada quer dançar Vem a lourinha requebrando E rebolando sem parar Ela vem com seu jeitinho Faz a galera delirar Ela chega de mansinho E vai sentando devagar Senta, 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 senta Devagar Olha que senta, 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 senta Devagar Olha que senta, 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 senta Devagar Olha que senta, 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 senta Devagar Isso aí! Puxa o solo, pai! Isso é gratuito, hein, Guadão? Vai! Esse swing tá gostoso E na balada quer dançar Vem a lourinha requebrando E rebolando sem parar Ela vem com seu jeitinho Faz a galera delirar Ela chega de mansinho E vai sentando devagar Senta, 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 senta Devagar Olha que senta, 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 senta Devagar Vem a lourinha requebrando Grafite Bora pai Quem gostou do gritão? Vamos no passinho do Peter Pan, vamos embora pai Grafite Eu vou empinotizar, todo mundo vai fazer Eu vou empinotizar, todo mundo vai fazer Empinotizar pras novinhas virar sininho Quando eu mandar, desce bem devagarinho E no paredão, olha o paredão Todo mundo vai no passinho do Peter Pan É 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 no passinho do Peter Pan Eu vou hipnotizar, todo mundo vai fazer Eu vou hipnotizar, todo mundo vai fazer Eu vou hipnotizar pras novinhas, vira sininho Quando eu mandar, veste bem devagarinho E no barilhão, olha a roupa da papão Todo mundo vai no passinho do Peter Pan É 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 no passinho do Peter Pan Grafite Jazz da famonha mais uma vez, um abraço a você Vamos no passinho do Peter Pan Todo mundo vai fazer Eu vou hipnotizar pras novinhas, vira sininho Quando eu mandar, veste bem devagarinho E no barilhão, olha a roupa da papão Todo mundo vai no passinho do Peter Pan É 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 no passinho do Peter Pan Vai, veste bem devagarinho do Peter Pan É no passinho do Peter Pan É no passinho do Peter Pan Todo mundo vai fazer Definotizar pras novinhas, virar sininho Quando eu mandar, desce bem devagarinho E no paredão, olha o parepapã Todo mundo vai no passinho do peterpão É 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 no passinho do peterpão Foi, foi, isso, negou É no passinho do peterpão É no passinho do peterpão É no passinho do peterpão Cê tá vai, cê, cê, cê tá vai Cê tá vai, cê tá vai, cê, cê, cê tá vai Cê tá vai, cê tá vai, cê, cê, cê tá vai Vai! Vai fazer o que quiser Porque hoje vou te usar A farra tá começando Vai fazer o que quiser Porque hoje vou te usar A farra tá começando Não tem hora pra acabar Cê tá vai, cê, cê, cê tá vai Cê é papai Se, 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 se toim Se, 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 se trabala Vai fazer o que quiser, porque hoje vou te usar A farra tá começando, não tem hora pra acabar Vai fazer o que quiser, porque hoje vou te usar Tá começando, não tem hora pra acabar Senta vai, senta vai, senta vai Senta vai, senta vai Senta vai, senta vai Grafite Apaga a luz baby Apaga a luz baby Apaga a luz baby Apaga a luz baby Eu ofereço um brinde Ninguém ama, ninguém apaga a luz baby Apaga a luz baby E no céu vamos a estourar Shopping, presentes, ninguém para, mas apaga a luz baby Apaga a luz baby Apaga a luz baby Viver na putaria que é bom Bom, bom, bom 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 Atualidade que se mostra do mundo cruel Hoje quem vive de amor é do não de motel Se não conhece eu apresento o mundo moderno A geração que eu começo é perda de tempo É desse jeito que eu gosto, eu gosto por gostar Envolvimento sem calor de querer me ligar Vou viver de satisfação que tu não é delegada Mas posso assinar bem ó durante a madrugada Já de mulher pra cada homem é só cachorrada Tá tudo do avesso, Brasil virou Arábia Até mulher que antigamente só queria love Abrir a boca e descobri o que só pegou nove Que papo é esse aí, mas nem quero todas pra mim Pra ser regata, vi um título junto a chantilly Viver na putaria que é bom Todo mundo quer Apaga a luz e vem pro quarto que hoje a noite tem Eu ofereço um brinde, vou com a atenção Ninguém é um manequim, apaga a luz baby Ei, apaga a luz baby E no céu fogo já estourado Shopping, presentes, ninguém para Apaga a luz baby Apaga a luz baby Viver na putaria que é bom Bom, bom, bom 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 Bora, vai! Vai! Isso! A claridade que vem mostrando o mundo cruel Hoje quem vive de amor é do mundo de motel Se não conhece eu apresento o mundo moderno A geração que eu começo é perda de tempo É desse jeito que eu gosto, eu gosto por gostar Envolvimento sem caô de querer me ligar Vão me pedir satisfação que tu não é delegada Mas posso assinar P.O. durante a madrugada Sete mulheres pra cada homem É só cachorrada Tá tudo do avesso Brasil virou Arábia Até mulher que antigamente só queria love Abria a boca e diz com orgulho que só pegou nove Que papo é esse aí, mané? Quero foda pra mim Prazer regata, vi um título junto a chantilly Viver na putaria que todo mundo quer Apaga a luz e vem pro papo que hoje à noite tem Eu ofereço um feed Vou com atenção Ninguém amar ninguém Apaga a luz, baby Yeah, apaga a luz, baby Yeah E no céu fogo sai estourado Shopping, presente, ninguém para amar Apaga a luz, baby Yeah, apaga a luz, baby Yeah Viver na putaria que é bom Bom, bom, bom 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 Bom, bom, bom na putaria que é bom Isso é grafite Vamos lá, Saluxino, com você, meu irmãozinho Chega pra cá, pai Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Isso é grafite, meu irmão! Tá pisadinho! Tá vendo aí? Cansei de te avisar O mundo gira Palmas pra volta que o mundo dá Palmas pra volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era que você veio e sujou Mas você ainda soube viver da mente Por isso comprei um pano de chão e o dedo é gente Pra quem? Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Palmas pra volta que o mundo dá Palmas pra volta que o mundo dá Já falei pra volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era que você veio e sujou Mas você ainda soube viver da mente Por isso comprei um pano de chão e o dedo é gente Pra quê? Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Valeu, Salvinho, meu irmão Sábio Valeu, Pedro Valeu, Edson Valeu, Edson Valeu, Edson Valeu, Edson Valeu, Tiaguinho Com o clube Grafice Obrigado, carinho Grafice E oi, pai Deixa eu mandar um abraço aqui pra Nida, Nida Vai me dar um boné desse? É pra me dar pra galera lá embaixo? Vem cá, Nida Hein? Hein, Nida? Vem cá, Sara, me dá Hein, Nida? Nida, vem cá Deixa eu mandar também um abraço aí ao meu parceiro Cacá Estaloni, a galera da Mutante Suplementos Também a Neto Júnior, equipadora A nossa amiga É, Dael Guerreiro Isso aí, senhor Sim, da Polo Clube, nada Do nosso amigo Kelson Viu? Nida Da Ótica Master Está aqui Dando esse brinde pra todos os grafiteiros Vamos embora, pai Grafice Vai Na Pisadinha Na Pisadinha Trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito e nem se vira do avesso Hoje a noite vai partir pro baile funk Amanhã cedo vai ter profeira, nem liga Falou pro pai que tinha que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa menina E essa menina vira assunto onde passa Porque ela faz de um mutuado camarote E tem que entregar tudo por meio que não temümü de Bill Foi de um mutuado conversation E ela não faz falta, não faz falta de memória E ela fala, chama ela, nem moção Ela treinada na antiga enganação Fala que é santa que não bebe e que nunca mentiu Vai com uma colega que não é primeiro de abril Beija na boca, fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mó sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada E quando não achando certo, que reflete com as erradas Você não vale nada Essa mina é pirigate de carteira assinada Você não vale nada Beija na boca, fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mó sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada E quando não achar pessoa certa, que reflete com as erradas Você não vale nada Essa mina é pirigate de carteira assinada Você não vale nada Mas o que é que essa mina não existe Viva as piradas que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito nem se vira do avesso Hoje a noite vai partir pro baile funk Amanhã cedo vai ter prova e ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira assunto onde passa Hoje ela vai tucutuar no camarote Que teve frio as brigas de pote calça Ela ensaia caprichando no tecote Quando o cara chama ela na emoção Ela treinada na arte e enganação Fala que é santa que não bebe, que nunca mentiu Vai com o colega que é primeiro de abril Beija na boca, fala que ficou apaixonada Você não vale nada Só sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada E quando não acha a pessoa certa Se diverte com as erradas Você não vale nada Essa mina é piriguete de carteira assinada Você não vale nada Beija na boca, fala que ficou apaixonada Você não vale nada Só sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada E quando não acha a pessoa certa Se diverte com as erradas Você não vale nada Essa mina é piriguete de carteira assinada Você não vale nada Oh, 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 oh Você não vale nada Dá pisadinha agora E aí Meu amor É tudo Tudo que eu quero pra ti O amor Mais belo e sincero Que nunca vi Meu desejo É como o fogo Que arde sem fim Ele é tão louco Nunca, nunca, nunca senti Tu és a mulher Mais bela que eu vi Minha sereia Chama por mim Lorena bonita Estou aqui Isabela 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 O seu amor O seu amor Beleza 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 O seu amor O seu amor O seu amor E aí E aí Desesperado Desesperado Tua beleza És minha certeza És tudo É tudo Menina 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 Mulher Tudo que o homem quer Estrela 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 Lágrima Grafite Falando de amor Pai Lágrima nos olhos É plena despedida Deixando tudo Para trás Mas tudo É semblância De uma grande paixão Amor igual a esse Não existiu jamais Me parte o coração Em te ver partir Em pensar o tempo Que eu perdi Nunca será tarde Pra recomeçar E vou deixar a vida Me levar Se for pra terminar O que começou Descrito o meu amor Se não te fiz tão bem Não vou querer ser mal Não quero lhe prender Como se fosse um animal Meu erro só foi te amar 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 É difícil acreditar Que tudo acabou Porque aquele nosso grande Intenso amor Foi embora E não deixou nada A não ser recordações Amarguradas Vai Gratite Lágrima nos olhos É plena despedida Deixando tudo Para trás Mas tudo a lembrança De uma grande paixão Amor igual a esse Não existiu jamais Me parte o coração Em te ver partir Em pensar o tempo Que eu perdi Nunca será tarde Pra recomeçar E vou deixar a vida Me levar Se for pra terminar O que começou Descrito o meu amor Se não te ouvir Se não te ouvir Eu vou querer Não quero lhe prender Como se fosse um animal Meu erro só foi te amar 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 Grafite falando de amor Valeu Eu vou comprar um medidor Pra medir a safadeza E levar pra minha vibe Colocar em cima da mesa Safadeza nível 1 Dê meu bumbum Dê meu bumbum Safadeza nível 2 Balança depois Balança depois Safadeza nível 3 Faz o 1 e o 2 Tudo junto de uma vez Safadeza nível 4 E aí? Bota a mão na cabeça E desce até embaixo 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 Eu vou comprar um medidor Pra medir a safadeza E levar pra minha vibe Colocar em cima da mesa Sabadeza Safadeza nível 1 Dê meu bumbum Dê meu bumbum Safadeza nível 2 Balança depois Balança depois Safadeza nível 3 Faz o 1 e o 2 Tudo junto de uma vez Safadeza nível 4 Azul E aí? Bota a mão na cabeça E desce até embaixo 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 Tio rapaz Moi Bota a mão na cabeça e desce até embaixo Agora para o vinho, vai! Já que tá na fuleiragem, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui Se dá pra botar uma menina aqui em cima pra dançar Espirro, toca só o balanço, aquele balançoinho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, bora, bora Vai, 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 pra cá, pra cá Cada uma tem que ficar atrás da mulher, não é sozinho não, tem que ficar atrás dela Vixe, velho Eu gosto assim Ali, 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 ali tem mais, ali, ali tem mais, ó Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai Aí, vai, 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 aí sim Nossa Senhora, aqui tem uma, ali tem outra, ali tem mais duas ali, ó Pode soltar o som ali no escanário, vai, pai Vai, 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 vai Tem que ir pra frente, veneno, vem pra cá, chega Negócio de ver, se tá escondido aí Subir tem que dançar, vai, vai Isso aí, encosta atrás dela, vai Esse movimento que a galera vai fazer Todo mundo vai dançar, vai ter que aprender Ele vem de frente, ela vem de encostar Esse é o seu parafuso e você é a minha porca Esse é o movimento que a galera vai fazer Todo mundo vai dançar, vai ter que aprender Ele vem de frente, ela vem de encostar Esse é o seu parafuso e você é a minha porca Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Isso, pai Isso, pai Isso, pai Então, até isso Esse é o movimento que a galera vai fazer Todo mundo vai dançar, vai ter que aprender Ele vem de frente, ela vem de encostar Esse é o seu parafuso e você é a minha porca Ela vem de encostar Ela vem de encostar Ela vem de encostar Deita no chão aí, deita, deita, deita no chão Deita no chão aí, deita no chão Deita no chão Deita Tem que bater com força nessa merda Bater com força, ouviu? Vai, Roque O senhor não subiu? Vai 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 É Subiu tem que dançar, né, rapaziada? Ele tá doidinho É bom É bom quando é uma mulher casada que vem pra cá É bom Chega em casa, leva pau Mas não é que é pau, não é porrada Olha o gordinho já tá lá todo Olha lá Vossa aula Vim rosca, em rosca Bate Eu quero que bata Vim rosca, em rosca Tem que bater com força Vim rosca, em rosca Devagar Tem que ser sincronizado esse negócio Calma, tu vai É Passa aula Vim rosca, em rosca Bate Vim rosca, em rosca Bate Vim rosca, em rosca Vim rosca, em rosca Bate Vim rosca, em rosca Bate Eu sou seu para-cudo e você é minha porca Oi Valeu, Júlio Ai Isso é o samba, Júlio É o samba É o samba É o menino que tá sambando Vai sambando Olha Isso, pai Grafite Valeu, galera Obrigado aí Vai ter cuidado pra descer Devagarinho agora pra descer Ajuda aí pra alguém pra não... Tem fio aí na frente, né? Certo Tem que cuidar pra descer Vai Só socada das novinhas Só socada das novinhas Vala, vai Pra tocar no paredão As novinhas vão virar Só não bate na cabeça Todos vão se balançar Faz do jeito que eu gosto Prepara o corpozão Fica os gravinhos batendo Faz a socada no chão Só socada das novinhas Passando Vai Só socada das novinhas Só socada das novinhas Soca Soca Só socada das novinhas Pra tocar no paredão As novinhas As novinhas vão virar Só não bate na cabeça Balançar Faz do jeito que eu gosto Prepara o corpozão Sinta a música Sinta os gravinhos batendo Faz a soca Só socada Só socada Olha, soca assim Soca Só socada Só socada das novinhas Acabou Soca Soca Só socada das novinhas Soca Soca Só socada das novinhas Soca Soca Solta a enterradinha, pai, se bora grafite Vai para o vinho, solta o paridão Salta a enterradinha, pai É pra tocar no paredão, no boteco do seu Zé No posto de gasolina, no carrinho de picolé É toque de celular, despertador de cabaré Mete o dedo, tem cadeira, mostra aí como é que é Jogue a mãozinha pra frente, dá uma recoladinha Dá dois passinhos pra trás e mostra aí a enterradinha Dá uma enterradinha, o sucesso do coroa, do playboy e da novinha Dá uma enterradinha, o sucesso do coroa, do playboy e da novinha O garçom, tá tocando, e Marquinhos, tá também O DJ, tá tocando, que é mulherada, vem que vem É sucesso na balada, lá fora do paridão Todo mundo tá gostando quando toca esse somzão Jogue a mãozinha pra frente, dá uma recoladinha Dá dois passinhos pra trás e mostra aí a enterradinha Dá uma enterradinha, o sucesso do coroa, do playboy e da novinha Dá uma enterradinha, o sucesso do coroa, do playboy e da novinha E aí, Serginho? É pra tocar no paridão, no boteco do seu Zé No posto de gasolina, no carrinho de picolé É toque de celular, despertador de cabaré Peto, dedo, pegadeira, mostra aí como é que é O joguinho, a mãozinha pra frente, dá uma recoladinha Dá dois passinhos pra trás e mostra aí a enterradinha Enterra, enterra Dá uma enterradinha Dá uma enterradinha, o sucesso do coroa, do playboy e da novinha Enterra, enterra Dá uma enterradinha O sucesso do coroa, do playboy e da novinha Em terra, em terra E aquela mão vai fazer aquela? Gostou, novinha? Bora, vai! Gostou, novinha? Gostou, novinha? Ela disse bem alto Minha mãe ficou brava Papai minou demais Mas só vivo na cachorrada Tô querendo fazer Amor é todo estante A posição da rã é um lance Não é romance E tudo não esquece Parece uma doença É que quer cada elice Só afetada violenta Na sala, no quarto Em frente do espelho De frente ou de costa Nós fazemos de todo jeito Geral foi a loucura Mas novinha gostou É que quer cada elice Parece a dor de forno Gostou, novinha? Gostou, novinha? Ai, gostei Quero ver que a delicia Eu trouxe o amor ao caminho Ela disse bem alto Minha mãe ficou brava Papai minou demais Mas só vivo na cachorrada Tô querendo fazer Amor é todo estante A posição da rã é um lance Não é romance E tudo não esquece Parece uma doença É que quer cada elice Só afetada violenta Na sala, no quarto Em frente do espelho De frente ou de costa Nós fazemos de todo jeito Geral foi a loucura Mas novinha gostou É que quer cada elice Parece a dor de forno Gostou, novinha? Gostou novinha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Se você se rir, eu vou te deixar louco Destrizando o meu corpo, no seu corpo Seu poder absoluto, as vandadas não se dão Vem comigo na contagem Bum, 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 bum de exo Já não tinha pai no tipo da... Se for de ser o fim, eu vou te deixar louco Deslizando o meu corpo, no seu corpo Com poder absoluto, a sua datação se dão Vem comigo, né? Mudagem De explosão Tic-tic-tac Tic-tic-tac Tic-tic-tic Não tinha pai no tic-tac Tic-tic-tac Tic-tic-tac Não tinha pai no tic-tac Tic-tic-tac Tic-tic-tac Quebra-deira Não tinha pai no tic-tac Chig-chig-chig-dac Chig-chig-chig-dac Chig-chig-dac, cê-chig-dac Na piafまぁ chic-dac Não me avalhe o tic tac Vai não me avalhe o tic tac Não me avalhe o tic tac Grafite Vai! Nesse ferão eu vou curtindo o grafidão As alvinhas rebolando vão descendo até o chão Mão na cabeça na frente do paredão No tic tac do quadradinho Ela desce até o chão Foi isso! Nesse ferão eu vou curtindo o grafidão As alvinhas rebolando vão descendo até o chão Mão na cabeça na frente do paredão No tic tac do quadradinho Ela desce até o chão Nesse ferão eu vou curtindo o grafidão As alvinhas rebolando vão descendo até o chão Mão na cabeça na frente do paredão Who tá'da do quadro Que ela e a feta é o chapéu Who tá'da do quadro Who tá'da do quadro Who tá'da do quadro Who tá'da do quadro V Been Nesse verão eu vou curtir o gravidão As jovinhas rebolando vão e assim até o chão Como é que a pista na frente do paridão Tá tratado com a Brasil Ela já se até o chão Tá, 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 tá no quadro Vai! Vai! Agora galera, se prepara que a gente vai filmar Filma eu, filma tu, não é isso pai? Cadê os caras, hein? Tudo beleza aí? Vamos filmar, filma eu, filma tu Se bora espirrinho, solta maestro Valeu Raquel Silva E aí galera, vai! Filma eu, filma tu Filma eu, filma tu É nóis, é nóis Filma eu, filma tu Filma eu, filma tu É nóis É nóis É nóis É nóis Eu vou chamar minha galera pra curtir o gatilão Lá vou eu, lá vou eu Lá vou eu, lá vou eu A nossa festa tá chegando, vem pra fideiro de motão Lá vou eu, lá vou eu Levou de carro, de carroça, bicicleta ou de busão Lá vou eu, lá vou eu Vem gente de toda a cidade pra curtir esse festão Lá vou eu, lá vou eu Lá vou eu, lá vou eu Vou pegar o celular Filma aí você, vai! Filma eu, filma tu Vai! Ô, filma eu, filma tu É nóis, é nóis Filma eu, filma tu Ô, filma eu, filma tu É nóis, é nóis Filma eu, filma tu Ô, filma eu, filma tu É nóis, é nóis Vai! Vai! Ô, ô, ô É nóis, é nóis Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô É nóis, é nóis Eu vou chamar minha galera pra curtir o gatilão Lá vou eu, lá vou eu A nossa festa tá chegando e vem grafiteiro de montão Lá vou eu, lá vou eu Eu vou de carro, de carroça, bicicleta ou de busão Lá vou eu, lá vou eu Vem gente de toda a cidade pra curtir esse festão Lá vou eu, lá vou eu Vai! Ô, pega o celular, filma nóis Vai! Vai! Oi! Ô, filma eu, filma tu É nóis, é nóis Filma eu, filma tu Ô, filma eu, filma tu É nóis, é nóis Filma eu, filma tu Vai! Ô, filma eu, filma tu É nóis, é nóis Filma eu, filma tu Ô, filma eu, filma tu É nóis, é nóis É nóis Filma eu, filma tu É nóis! Vai! Rola na cama com você Pega você Beija você E dizer que me ama Chega pra cá o clima tá bem gostoso Rola, morra, rola, beijinho O mundo gira sem parar Na cama a gente fica suadinho Tá gostoso, gostoso e vai rolando sem parar Chega pra cá o clima tá bem gostoso Rola, morra, rola, beijinho O mundo gira sem parar Na cama a gente fica suadinho Tá gostoso, gostoso e vai rolando sem parar Rola na cama com você Pega você Beija você E dizer que me ama Rola na cama com você Pega você Beija você E dizer que me ama E dizer que me ama Rola na cama com você Pega você Beija você E dizer que me ama Chega pra cá o clima tá bem gostoso Rola, morra, rola, beijinho O mundo gira sem parar Na cama a gente fica suadinho Tá gostoso, gostoso e vai rolando sem parar Chega pra cá o clima tá bem gostoso Rola, morra, beijinho O mundo gira sem parar Na cama a gente fica suadinho Tá gostoso, gostoso e vai rolando sem parar Rola na cama com você Pega você Beija você E dizer que me ama Rola na cama com você Pega você Beija você E dizer que me ama Rola na cama com você, pega você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, pega você e beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, pega você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, pega você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, pega você e beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, beija você e dizer que me ama Brinca nos meus sonhos, nas minhas fantasias Mágica nos dedos, o sabor da alegria Brinca nos meus sonhos, nas minhas fantasias Mágica nos dedos, o sabor da alegria Vai! Ó meu medo, vem me ver, me matar de cerveja Vem me namorar, namorar, iai, iai Ó meu medo, vem me ver, me matar de cerveja Vem me namorar, iai, iai, iai Namorar, ioi, ioi Ó meu medo, vem me ver, me matar de cerveja Vem me namorar Vai! Isso! Brinca nos meus sonhos, nas minhas fantasias Mágica nos dedos, o sabor da alegria Brinca nos meus sonhos, nas minhas fantasias Mágica nos dedos, o sabor da alegria Brinca 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 nos dedos, o sabor da alegria Vai, vai! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor, eu quero sentir se tem ciúmes Amor, eu quero viver na amizade A vida é festa, é alegria Deixa a tristeza finada e vem me abraçar O que nos resta é fantasia Tem um sossego, chameza e delicia no mar Que 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 eu vou, estrando amor E me iluminar A felicidade da gente é uma semente plantada no ar Que 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 eu vou, estrando amor É a som de verão É a som de mim, os teores batem com o chão E o coração Amor Quero sentir o teu perfume Amor Quero sentir felicidade Amor Quero sentir tem ciúmes Amor Quero viver na amizade A vida é festa, é alegria Deixa a tristeza finada e vem me abraçar O que nos resta é fantasia Tem um sossego, chameza e delicia no ar Que que eu vou, estrando amor E me iluminar A felicidade da gente é uma semente plantada no ar Que que eu vou, estrando amor É a som de verão É o som de mim, os teores batem com o chão Do seu coração Amor Quero sentir o teu perfume Amor Quero sentir felicidade Amor Quero sentir tem ciúmes Amor Quero viver na amizade A vida é festa, é alegria Deixa a tristeza finada e vem me abraçar O que nos resta é fantasia Temos sossego, chameza e delicia no ar Que 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 eu vou, estrando amor E me iluminar A felicidade da gente é um sossego, chameza e delicia no ar Que que eu vou, estrando amor O que que eu vou, estrando amor O que 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 eu, estrando amor É a tristeza e do compromisso Temos sossego, é o coração Temos sossego, o coração Golfo péssimo Golfo péssimo Golfo péssimo É uma maneira que o mundo vive Golfo péssimo A vida lá, a vida lá, a vida lá Golfo péssimo Comissário de Alacar Peçando de caçar Eles não vão se ir buscar Golfo péssimo Quem é homem de trazer? Quem é homem de pegar? Quem é homem de trazer? Golfo péssimo Atenção, José Capricorn Safeira e Partiu Golfo péssimo Da licença é meu irmão Que agora estão pegou Pega ordens e tampou Que Saddam me prometeu Quem é homem de ir lá? Quem é homem de pegar? O petróleo de Saddam É de caçar e tal É de um ano que estamos Junto com o mundo Uma onda de glória, de paz e desfaz Pensava em agente, fazia besteira Mas é muito velho, rapaz O relato repete a história O anticristo confirma a profecia Tem ir aqui também lá na Bahia Tem ir aqui também lá na Bahia Agora pra apanhar Agora pra apanhar Agora pra apanhar Gol do péssimo Gol do péssimo Gol do péssimo Vejo o único que estamos No mundo Gol do péssimo Uma onda de glória, de paz e desfaz Gol do péssimo Pensava em agente, fazia besteira Gol do péssimo Até muito velho, que faz o rapaz O relato repete a história O anticristo confirma a profecia Tem ir aqui também lá na Bahia Tem ir aqui também lá na Bahia Da gola pra apanhar Da gola pra apanhar Da gola pra apanhar Gol do péssimo Gol do péssimo Golfo péssimo Golfo péssimo Golfo péssimo Golfo péssimo Golfo péssimo Golfo péssimo Golpo Péssico Netinho das Novinhas, vai! Lucilo que usa no dia, voa a janela do meu quarto E aí? Lucilo que usa no dia, voa a janela do meu quarto E aí? Me debruço nela, me debruço nela Lucilo que usa no dia, voa a janela do meu quarto Com as estrelas, com as estrelas Me debruço nela, me debruço nela Te perdoa, eu tenho resposta A imaginação A saudade só tem de quem se gosta Ai, que paixão Te perdoa, eu tenho resposta A imaginação O que é bom da vida é viver com amor e o coração E é bonito e eu grito Que o amor é infinito É uma cura Faça-o então E ele, ele é o que, pai? É emoção E ele, ele é o que, pai? É emoção Do circo da noite, voa a janela do meu quarto E aí? Me debruço nela, me debruço nela Lua é testemunha, que realiza um diálogo Com as estrelas, com as estrelas Se perdoa, me debruço nela, me debruço nela Se perdoa, eu tenho resposta A imaginação A saudade só tem de quem se gosta Ai, que paixão Se perdoa, eu tenho resposta A imaginação O que é bom da vida é viver com amor e o coração É bonito e eu grito E ele é o que, pai? É emoção Quem não gosta do grafite? Quem não gosta do grafite? Quem não gosta do grafite? O que? Que brilha é esse negro? Jadson, dá pra manha Me diz que é o teu amor Que brilha é esse negro? Me diz que eu quero saber Esse brilho negro Eu falei em Faraó O irmão do Pelourinho O irmão do Pelourinho Que Mara, 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 filha Que Mara, 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 filha Faraó 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 Ele, ele Ele é de boa Ele, ele Ele, ele Ele é de boa Fida de florescente Fida de reluzente Fida de florescente Fida de reluzente Fida de florescente Fida de reluzente Valeu também o Fábio de Caicó Valeu amigo, abraço a você Viu, pela presença, Elielto É, Camila também aí com a gente Passarinho Betinho, enfim Todos os grafiteiros que te fizeram Presente aqui no Oitavo aniversário da Mana Grafite Obrigado a cada um de vocês A todos os parceiros Que aqui contribuíram Pra este evento Obrigado nação grafiteira Valeu Betinho Pessoa Valeu Kelson A Jackson Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Valeu Marcos Tchau galera Tchau galera Tchau galera Bibilo Boys Tchau galera Otávio Suficha Tchau galera Boa sal Tchau galera Valeu, valeu Grafite Gabylo Alternativo Xean Ciclone Baby Xe-Lig William Aviana Rominho Fabiana Grafiteira Berg de Montanhas João Paulo Obrigado galera Viz Viz Valeu Sônia Júnior Valeu Débora Obrigado a vocês Obrigado pelo coração Obrigado Que Deus abençoe a todos Tchau 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 Obrigado Valeu Tiane Tchau 20 20 Vão com Deus Que Deus acompanhe a todos Obrigado